Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar o regime jurídico dos servidores aqui do município de Veracruz. Regime jurídico dos servidores, que é o estatuto dos servidores, é a lei onde estão os direitos que vocês que vão passar nesse concurso terão como servidores públicos aqui do município. Primeira coisa que a gente tem que saber sobre o estatuto do servidor é quem é servidor público para os efeitos desta lei. E o artigo 2º vai dizer que aqui para esta lei só se considera servidor público quem ocupa cargo público. No direito administrativo o conceito de servidor público é mais amplo, abrangendo todos que trabalham na administração pública. Agora, aqui, o conceito de servidor público para esta lei abrange apenas quem ocupa cargo público. Então, só é servidor aqui do município para esta lei quem ocupa cargo público aqui no município, seja na prefeitura ou na Câmara Municipal de Veracruz. O cargo público pode ser efetivo ou em comissão. O cargo efetivo é esse que tu vai conquistar passando no concurso público. Aí tu vai fazer um estágio probatório pelo período de três anos e passando no estágio probatório tu vai adquirir estabilidade. Depois que tu é estável é muito difícil perder o cargo. Além de vocês que vão passar no concurso, também são servidores do município os que estão investidos em cargos em comissão. O cargo em comissão é aquele famoso CC, aquele cargo de confiança que não faz concurso para ingressar. O CC também é servidor público para os efeitos desta lei. A grande diferença é que ele não vai ter estabilidade. A qualquer momento, o ocupante do cargo em comissão pode ser exonerado, pode ser mandado embora. Já vocês que vão ser estáveis após três anos, depois de estáveis, é muito difícil que vocês venham a perder o cargo. O cargo público, esse cargo que tu vai ocupar, tem algumas características e a banca pode, na prova, perguntar quais são essas características dos cargos públicos. A primeira característica é que o cargo é criado em lei. Para ser criado um cargo, é necessário um projeto de lei, criando o cargo. E o projeto de lei, como a gente sabe, tem que ser aprovado pela Câmara de Vereadores. Então, todos os cargos que existem no município foram criados por alguma lei. E a lei que cria o cargo diz a quantidade de cargos criados, porque eles são criados em número certo. Cada cargo tem um nome, como esse por qual tu te inscreveu. Eles possuem denominação própria. Os cargos são remunerados pelos cofres municipais, claro, o município que vai pagar a tua remuneração. E esse cargo que tu vai assumir é um conjunto de atribuições e responsabilidades que tu assume ao assumir o cargo. Então, essas são as características do cargo público. A banca também pode perguntar isso na prova. A investidura em cargo público, como regra, depende de concurso público. Claro, por isso que a gente está aqui estudando, para vocês passarem no concurso. O concurso público para os cargos em geral do município é de provas ou provas e títulos. Quando o concurso é de provas e títulos, além dos pontos que vocês vão alcançar na prova escrita, vocês vão ter mais pontos por títulos que vocês apresentem. E o edital vai dizer, quando for o caso, quais são esses pontos, quais são esses títulos. Para os cargos em geral, o concurso pode ser só de provas ou de provas e títulos. Quando for um concurso para o magistério, este concurso sempre será de provas e títulos. E para os cargos em comissão, como a gente já comentou, não é necessário o concurso. Lembrando que quem ingressa sem concurso em um cargo em comissão não vai ter estabilidade. Já vocês que vão passar no concurso, após três anos de probatório serão estáveis e depois que está estável é muito difícil perder o cargo. Então, essas são as principais informações sobre o artigo 4º. Eu resumi elas nesse quadro para facilitar para vocês. Vamos adiante para conhecer o conceito de função gratificada. Quando você é concursado, pode ser que você venha a ser designado para exercer uma função de direção, chefia ou assessoramento. E por estar exercendo essa função, você recebe uma gratificação, um valor a mais, que é a chamada função gratificada. Então, vamos supor que você tem um vencimento de R$ 3.000 e você é designado chefe de um setor e você ganha mais R$ 2.000 por essa função. Enquanto estiver exercendo a função, você recebe R$ 5.000 por mês. Os R$ 3.000 do seu cargo mais os R$ 2.000 da função. A qualquer momento, eles podem retirar essa função, porque a função gratificada tem natureza temporária. Então, claro, você só recebe esse valor enquanto estiver exercendo essa função. Quando você deixa a função, você deixa de receber esse valor e volta a receber somente o valor do seu cargo. Então, é isso. Função gratificada é privativa para quem é concursado. Quer dizer, só pode ser designado para essas funções e receber essa gratificação quem for concursado. Ocupantes de cargo em comissão não podem assumir função gratificada, porque é da natureza do próprio cargo em comissão essa função de direção, chefe e assessoramento. Então, um CC não pode receber uma FG. FG é só para vocês que vão passar no concurso. O artigo 6º traz que é vedado, é proibido cometer ao servidor atribuições diversas das do seu cargo. Exceto em cargos de direção, chefia ou assessoramento em comissões legais. É, eles não podem desviar o servidor de função. Porque quando você te inscreve no concurso, você escolhe um cargo que tem atribuições previstas ali no edital. E a prefeitura não pode depois te colocar para fazer outras funções que não aquelas. Isso seria o desvio de função. Então, não se deve desviar o servidor de função. É proibido desviar o servidor de função. Exceto situações excepcionais, ou quando ele assume uma função de chefia. Porque quando você assume a função de chefia, você vai receber uma função gratificada por estar fazendo essa função a mais. Então, é isso que nós temos aqui no primeiro título. Bastante introdutório, mas já com várias informações que podem ser perguntadas na prova de vocês. Vamos avançar agora para o título 2. E agora nós vamos conhecer o provimento e a vacância. Provimento são as formas de ingressar em cargo público. Vocês aqui estão buscando o provimento. Vocês vão passar no concurso e serão nomeados no cargo. Isso é provimento, é entrar no cargo. O contrário do provimento é a vacância. Vacância vem da palavra vaga. É quando o cargo que está ocupado fica vago. Então, a gente vai estudar quais são as formas de entrar, que são as formas de provimento. E depois veremos as formas de sair do cargo, que são as formas de vacância. Bom, para ingressar aqui no município em um cargo público, é necessário atender os requisitos básicos aqui para ingresso que estão listados no artigo 7º. E essa pode ser uma questão da tua prova. A banca pode perguntar quais são os requisitos, o que é necessário para ser servidor aqui do município de Veracruz. Primeiro, tem que ser brasileiro. Ou até mesmo estrangeiro nos casos que a lei indicar. Vejam que nem chega a ser um requisito, porque como regra tem que ser brasileiro. Mas, em alguns casos, o estrangeiro também poderá ocupar cargo. E esse brasileiro pode ser nato ou naturalizado. Se a banca afirmar na tua prova que é necessário ser brasileiro nato para assumir um cargo, está errado. E a banca já fez esse tipo de pegadinha. Por que a banca faz esse tipo de pegadinha? Porque lá na Constituição Federal tem alguns cargos que são privativos de brasileiro nato. Como cargos de presidente da República, ministro do STF, dentre outros. Nenhum desses é cargo aqui do município. Aqui no município, para ocupar cargo público, basta ser brasileiro nato ou naturalizado. E, em alguns casos, até o estrangeiro também poderá ocupar cargos. Tem que ter idade mínima de 18 anos. A banca pode mudar essa idade para tentar te enganar. Não esquece, idade mínima de 18 anos. Tem que estar quítico às obrigações militares e eleitorais. A quitação militar é exigida somente para os homens, que é comprovar que se apresentaram para o serviço militar obrigatório. E as eleitorais é para homens e mulheres. As obrigações eleitorais, porque o voto no Brasil é obrigatório. E aí tu vai pegar uma certidão no site do TRE e essa certidão vai dizer que tu está regular. Quando é que tu está regular? Quando tu vai votar em todas as eleições. Ah, professor, eu não fui votar na última eleição, eu não vou poder assumir o cargo? Pode sim. Só que se tu não foi votar, tu tem que justificar o voto perante a justiça eleitoral. Se tu não votou e não justificou o voto, tu deve procurar a justiça eleitoral para regularizar a tua situação. E não te preocupa que é fácil regularizar. Não é nenhum mistério. Mas é importante que tu faça isso para ter uma certidão demonstrando que tu está quítico às obrigações eleitorais. Tem que ter boa saúde física e mental para assumir o cargo. Tu vai passar por uma perícia, por uma inspeção de saúde para demonstrar que tu tem boa condição de saúde para desempenhar o cargo. Tem que ter o nível de escolaridade exigido, conforme o cargo para o qual tu te inscreveu, e atender outras condições que a lei preveja para o cargo. Essas condições que a lei pode prever para os cargos sempre estão no edital do concurso também. Tem alguns cargos que vão exigir carteira de habilitação, outros vão exigir registro no conselho profissional. Quando tiver algum requisito assim, eles sempre colocam no edital, para que os candidatos saibam, claro, ao se inscrever no concurso. Também há reserva de vagas para pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência têm o direito de participar dos concursos, e além disso, existe uma reserva de vagas, a cota para pessoas com deficiência, que também está no edital do concurso. Bom, o artigo 8º apresenta as formas de provimento. Como assim, professor? Eu achei que era só pela nomeação. Não, tem outras formas de provimento também. A primeira vez que se ingressa em um cargo público sempre, 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 sempre vai ser por nomeação. Não tem outra forma de ingressar no serviço público que não pela nomeação. Depois que alguém já foi nomeado para um cargo, pode ser que, por algum motivo, passe pelas outras formas de provimento. E a gente vai conhecer hoje cada uma dessas outras formas de provimento, que são a recondução, readaptação, reversão, reintegração e aproveitamento. E depois de nós estudarmos todas as formas de provimento, que são as formas de entrar num cargo, nós vamos ver as formas de vacância. Lembra da vacância? São as formas de sair do cargo, que estão lá no artigo 35. Então, a gente vai ver primeiro todas as formas de entrar e depois todas as formas de sair do cargo público. Por que eu já coloquei elas lado a lado aqui? Porque, às vezes, a banca faz uma questão bem simples na prova de vocês. Apenas perguntando quais são essas formas de provimento ou de vacância. E aí, ela vai misturar umas com as outras. Então, aqui nesse quadro, você já consegue enxergar lado a lado quais são as formas de entrar e quais são as formas de sair. E quando você olha esse quadro, você vai perceber que tem duas formas que são, ao mesmo tempo, provimento e vacância. Por que isso acontece? Porque na recondução e na readaptação, o servidor está ocupando um cargo, vai sair desse cargo para ingressar em outro. Quer dizer, sai de um cargo, vacância, entra em outro provimento. Então, a banca pode perguntar na prova de vocês também quais são as duas formas previstas na lei que são, ao mesmo tempo, que são, simultaneamente, formas de provimento e vacância. Se a banca perguntar isso na tua prova, a resposta são a readaptação e a recondução. E a gente já vai estudar elas e vocês vão entender quando que acontecem essas mudanças de cargo. As outras formas que tem, aqui na lei, ou são somente formas de entrar, ou são somente formas de sair de cargo. E a gente vai, agora, na sequência aqui da aula, conhecer cada uma delas. Sobre o concurso público. Para ingressar em cargo efetivo, tem que fazer concurso. As regras do concurso vêm no edital e o concurso tem um prazo de validade. O que significa prazo de validade do concurso? É o prazo que o município tem para nomear vocês que vão passar no concurso. É. Feito o concurso público, o município pode nomear os aprovados dentro de dois anos, prorrogável por mais dois anos. Dentro desses quatro anos, o município deverá nomear todas as vagas previstas no edital e também pode convocar candidatos a mais, além das vagas, que são os candidatos aprovados que ficaram no cadastro reserva. Ao longo desses quatro anos, então, o município pode ir fazendo convocações, nomeando servidores. Quando termina esse prazo de validade, o município não pode mais chamar aprovados nesse concurso. O município vai ter que abrir um novo concurso público. Por isso, geralmente, os concursos para o mesmo cargo saem de quatro em quatro anos. Porque durante quatro anos, o município pode convocar os aprovados. não precisa fazer um novo concurso. A principal forma de provimento é a nomeação. Nomeação, que é o ato de provimento em cargo público. E a nomeação pode ser feita em comissão ou em caráter efetivo. Claro, nomeação em comissão é aqueles cargos de confiança que não precisa de concurso para ingressar. Nomeação em caráter efetivo sempre, 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 sempre vai obedecer a ordem de classificação no concurso público. Por isso, você vai estudar para conseguir a primeira colocação e logo ter a tua nomeação garantida. Bom, quando você passa no concurso e você é nomeado, você ainda não assumiu o cargo. Porque o município não sabe se você quer assumir o cargo e se você preenche os requisitos para isso. Por isso, depois que tu é nomeado, tu tem um prazo para tomar posse, que é um prazo que tu tem para comparecer e dizer eu que passei no concurso, aceito o cargo. E mais, preenche os requisitos para assumir o cargo. Então, quando alguém é nomeado, tem 15 dias prorrogáveis por mais 15 para tomar posse. Às vezes, a pessoa já passou em outros concursos ou ganhou na Mega Sena e não quer mais assumir o cargo. Tudo bem. É só não comparecer para a posse. Comparecendo para a posse, tem que apresentar a documentação para mostrar que preenche os requisitos. E aqui tu vai levar toda a tua documentação, certidão com a justiça eleitoral, tua documentação civil. Tu vai levar e apresentar aqui também a tua formação conforme o teu cargo exija nível médio, nível superior. Tu vai levar esse comprovante de escolaridade. E tu vai passar por um exame de saúde. Estando tudo certinho, tu vai tomar posse no cargo. Depois que tu toma posse no cargo, tu tem um prazo ainda para começar a trabalhar. Que é o prazo que a gente chama de exercício. O prazo de exercício, está aqui no artigo 15, é um prazo de 5 dias. Então, quando tu é nomeado, tem 15 dias prorrogáveis para o mais 15 para tomar posse. Tomou posse, tem o prazo de 5 dias para entrar em exercício, para efetivamente começar a trabalhar, começar a desempenhar as funções do cargo. E a banca pode, na tua prova, perguntar qual é o prazo de posse ou qual é o prazo de exercício. Importante memorizar os dois. Professor, se eu perder esses prazos, o que acontece? Perdeu o cargo. Então, não perde esses prazos. Quem perde o prazo de posse ou de exercício, vai ter a sua nomeação tornada sem efeito. E o município vai convocar o próximo lá na classificação do concurso. Então, fica atento, não perca essa oportunidade. O artigo 17 apresenta uma regra dizendo que a promoção, a readaptação e a recondução não interrompem o exercício. Quando tu é promovido, tu está crescendo na carreira. E tu não vai parar de trabalhar. Quando tu é promovido, tu está numa posição na carreira hoje e amanhã tu já está na outra. Quer dizer, quando tu é promovido, tu não tem um prazo para assumir a nova posição na carreira. Isso é automático. A mesma coisa acontece na readaptação e na recondução. Porque a readaptação e a recondução são situações que o servidor está em um cargo e muda para outro. E ele não vai ter um prazo para assumir o novo cargo. Isso também acontece de forma automática. Então, o servidor não para de trabalhar quando ele é readaptado, reconduzido ou promovido. Quer dizer, essas situações não interrompem o exercício. O servidor não para de trabalhar nesses três casos. E a banca pode perguntar quais são essas situações. Porque outras situações interrompem. Quando acontece reintegração, reversão, há um prazo para entrar em exercício. Nesses casos, não tem prazo, porque nem vai parar de trabalhar. O artigo 19 apresenta uma situação curiosa. Ele diz que o nomeado que por prescrição legal, ou seja, por previsão em lei, deva dar uma calção como garantia para assumir o cargo, não pode entrar em exercício, não pode começar a trabalhar sem satisfazer essa exigência. Em outras palavras, o que diz o artigo 19? Tem alguns cargos que o servidor só pode assumir se ele der uma garantia. Mas, professor, eu estou fazendo concurso porque eu estou precisando de dinheiro. Eu não tenho dinheiro para ficar dando garantia para assumir cargo. Fica tranquilo. Isso aqui não é para vocês que vão passar no concurso. Essa regra aqui é para um servidor que vai ser responsável por muito dinheiro público, ocupando um cargo em comissão, um cargo de confiança. Então, para alguns cargos de confiança, a lei pode exigir que quem é nomeado para o cargo dê uma garantia. Aí, enquanto esse servidor estiver no cargo, essa garantia está lá em mãos do município, da prefeitura. Quando o servidor deixa o cargo, ele vai prestar contas e se forem aprovadas as contas, ele pega de volta essa garantia. é uma forma que o município tem de se proteger para evitar que alguém se utilize de um cargo para dar um desfalgue nos cofres públicos. Porque aqui o município tem onde recuperar o dinheiro, até uma certa quantia, claro. Então, é isso. Não se preocupem que vocês não precisam dar essa garantia para assumir o cargo. Mas vocês devem saber que isso existe na lei e mais. Vocês devem saber as quatro formas que a garantia pode ser dada, porque isso já foi perguntado em prova. Essa garantia o servidor pode dar depositando um valor em dinheiro, depósito em moeda corrente, ou fazendo a hipoteca sobre algum imóvel que possua, ou adquirindo o título da dívida pública, ou ainda fazendo um seguro fidelidade funcional. É um seguro feito em uma companhia de seguros que vai garantir que caso haja uma irregularidade, a companhia vai pagar. Então, essas são as quatro formas que pode ser dada a essa calção. Geralmente, ela não vai ser exigida, mas se tiver algum cargo que exija, pode ser dado dessas quatro formas. E o servidor só pega a garantia de volta, só levanta essa garantia quando tiver prestado contas depois que deixou o cargo e tiver tudo certinho nessa prestação. O próximo assunto que nós temos aqui no estatuto é a estabilidade. Talvez o principal motivo para estarmos aqui estudando. Vocês querem passar e vão passar nesse concurso? Porque vocês sabem que depois que vocês passam no concurso, vocês vão fazer um estágio probatório de três anos. E tendo um bom desempenho no probatório, vocês serão estáveis. Depois que você é estável, é muito difícil perder o cargo. Pela lei, tem apenas quatro formas que pode acontecer isso. E ainda assim, são coisas difíceis de acontecer. Primeira delas, o servidor estável pode perder o cargo por sentença judicial transitada e julgada. Aqui é uma decisão judicial definitiva, da qual não cabe mais recurso, que condena o servidor à perda do cargo por ter cometido alguma irregularidade. Essa é a primeira forma. Segunda forma, processo administrativo disciplinar assegurado a ampla defesa. Esse processo administrativo está previsto nessa própria lei que a gente está estudando. E o servidor que incorre numa infração vai responder o processo, vai ter toda a chance de se defender e só no final desse processo poderá ser punido com a perda do cargo. Tem uma terceira hipótese que ainda não se aplica na prática, porque depende de uma lei federal regulamentando, que é a avaliação de desempenho. Quando existir a lei federal regulamentando, ela poderá ser implementada. O que é essa avaliação periódica de desempenho? O servidor, mesmo após o probatório, vai continuar sendo avaliado. e se tiver um resultado muito ruim, poderá perder o cargo. Mas também tem que assegurar para ele ampla defesa, quer dizer, o servidor vai ter boletins de avaliação e poderá se defender quanto ao resultado dado neles. E o último caso, muito difícil de acontecer também, é para o cumprimento dos limites de despesa com o pessoal. Aqui é quando o município está atingindo os limites máximos previstos na lei de responsabilidade fiscal. Isso tem que ser contabilmente demonstrado, que o município está chegando nesse máximo que pode gastar com o pagamento de servidores. E antes de exonerar servidores estáveis por esse motivo, o município deverá diminuir cargos em comissão, diminuir funções de confiança, se não resolver exonerar servidores não estáveis, e só em último caso, devidamente demonstrado, poderá exonerar servidores estáveis por esse motivo. Então, essa quarta aqui é a mais difícil de todas de acontecer na prática. E é somente assim que um estável vai perder o cargo. Então, vocês sabem que adquirindo estabilidade, vocês possuem uma grande garantia, porque é bem difícil perder o cargo após ter estabilidade. estabilidade. Bom, para adquirir estabilidade, você vai ter que passar no estágio probatório. E eu gosto de brincar que o estágio probatório é a pedra que está no teu caminho para alcançar estabilidade. E aí, você vai me perguntar, por que pedra, professor, é difícil passar no probatório? Não, pelo contrário, é bem fácil. Então, por que você está chamando de pedra, professor? Quer nos assustar? Não, eu não quero assustar vocês. eu quero que vocês memorizem esses seis quesitos. Se você memorizar a palavra pedra, você vai memorizar cinco letras, as letras P, E, D, R, R, A, que são as cinco letras que iniciam os seis quesitos. P de pontualidade, E de eficiência, D de disciplina, R de responsabilidade e também de relacionamento, e A de assiduidade. Então, se você passar pela pedra, tu passou no probatório, lembra disso. É a pedra que está no teu caminho para alcançar a estabilidade. E como que isso pode ser perguntado em prova? A banca pode perguntar na tua prova quais são esses quesitos. E aí ela vai misturar outros, ela vai inventar outros quesitos e misturar aqui. Se ela inventar um outro que comece com outra letra, de cara tu já vai saber que está errado. Porque tu sabe que os seis quesitos estão aqui na pedra, que são esses aqui que estão nesse esquema também. Então, aqui uma dica para vocês memorizarem esses quesitos que podem ser perguntados na prova de vocês. Bom, durante o probatório, tu vai ser avaliado por trimestre. A cada três meses de trabalho, vai ter um boletim em que vai ser colocado no papel o teu desempenho em cada um desses requisitos. Durante o probatório, se o servidor estiver indo mal, eles devem orientar o servidor de como que ele pode melhorar. Se ao longo do probatório, mesmo antes de terminar os três anos, o servidor tiver três avaliações com resultado insatisfatório, consecutivas, quer dizer, o servidor por nove meses, por três trimestres, teve o resultado insatisfatório, ou quatro intercaladas, quatro boletins dentro do período, o servidor já vai ser reprovado no probatório. Então, é possível que alguém seja reprovado antes de completar os três anos. É muito difícil acontecer, mas até pode acontecer. Nesse caso, o servidor vai ser exonerado. Pessoal, é muito importante que vocês entendam e memorizem que o servidor que não passa no estágio probatório não é demitido, porque a demissão é a pena disciplinar de perda do cargo. e quem não passa no probatório não vai ser demitido, porque quem não passa no probatório não está sendo punido por ter cometido uma falta, apenas está sendo reprovado porque não foi bom o suficiente para permanecer no cargo. Então, se a banca afirmar que o servidor que não passa no probatório é demitido, está errado, é pegadinha da banca, porque o servidor que não passa no probatório é exonerado, não demitido. Mas antes de ser exonerado, quando o servidor não passou no probatório, ele vai ter ainda a chance de se defender. Ele tem um prazo de cinco dias úteis que ele pode apresentar a sua defesa. Ele pode tentar demonstrar que não deve ser reprovado no estágio probatório. Se ele não convencer a prefeitura, ele vai ser exonerado. Essa é a regra geral. Exceto o servidor que já era concursado. Como assim? Se algum servidor já era concursado, faz o concurso agora para outro cargo e não passa no probatório deste outro cargo, esse servidor poderá voltar para este cargo anterior que ele ocupava. E essa é a recondução, que é a primeira forma de provimento que nós vamos estudar. Então, a recondução é uma situação que o servidor ocupava um cargo, passou a ocupar outro e agora vai voltar para o cargo anteriormente ocupado. A recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. E ela pode acontecer em duas situações. Uma é essa que eu acabei de mostrar para vocês. Então, o servidor era concursado e estável em um cargo, fez o concurso agora para um cargo melhor, ele saiu desse cargo A para assumir o cargo B. Faz um probatório no cargo B. Se não passar no probatório desse cargo B, o servidor que era estável no cargo anterior poderá voltar para esse cargo. O que é uma vantagem para quem já é servidor. Porque quem não é concursado faz o concurso pela primeira vez e não passa no probatório, a gente viu que vai ser exonerado. Se já era ocupante de cargo estável, pode voltar para o cargo anterior. Essa é a primeira hipótese de recondução. A segunda hipótese de recondução é quando o servidor estável muda de cargo e vai ter que sair do cargo B porque o seu anterior ocupante foi reintegrado. A reintegração é quando o servidor que foi injustamente demitido ganha o direito de voltar para o cargo. Então, se eu era estável, ocupava o cargo A, passei a ocupar o cargo B e o anterior ocupante do cargo B foi injustamente demitido e ganha o direito de ser reintegrado, eu vou ter que sair do cargo para ele voltar. E eu que vim de outro cargo posso voltar para o meu cargo anterior nesse caso. É isso que nós temos. Essas são as duas formas de recondução que nós temos aqui na lei. Outra forma de provimento é a readaptação. A readaptação também é uma mudança de cargo, mas por outro motivo. na readaptação, o servidor que ocupa um cargo A, se ele não tiver mais condições de saúde de trabalhar nesse cargo A, antes de ser aposentado por invalidez, o município vai procurar um outro cargo, um cargo B compatível com o seu estado de saúde. E se o município encontrar um cargo que seja compatível com a saúde do servidor, em vez de aposentá-lo, vai colocá-lo nesse outro cargo. Isso é a readaptação. é a mudança de cargo em razão de uma limitação que o servidor sofreu na sua capacidade física ou mental. Quando se faz a readaptação, antes de formalizar ela, coloca-se o servidor num período experimental no cargo B para ver se ele se adapta. Esse período que é de até 180 dias conforme o artigo 24A. Se o servidor se adaptar, faz a readaptação. Nesses casos de readaptação, o servidor nunca vai ter o prejuízo financeiro. Mesmo que ele seja colocado num cargo que paga menos, ele vai ter direito de continuar com a mesma remuneração. A próxima forma de provimento é a reversão. Eu sei que está divertida a aula, mas a gente tem que fazer uma pausa para o vídeo não ficar muito extenso. Então, vamos fazer uma pausa e no próximo vídeo eu volto para a gente conversar sobre a reversão. Dá o clique que eu já volto. Até logo!